O que é a nossa vida? Sim. Algumas coisas nunca... Outras surgem para mudar a nossa vida. O que é a minha vida de tecnologia na frente da sua vida? A central das lições, pesquisas e análises. As pesquisas de tensão de foco. Os bastidores da comida eleitoral. E muita análise para você. E também no Jornal das 10. No comando, na Cusa Nery. Comigo, é nosso último máximo de comandantes. A central das lições, pesquisas e análises. A gente espera que você tenha gostado. A Cusa Nery. 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 A Cusa Nery.